Uma em cada quatro residências brasileiras tem TV por assinatura. O serviço hoje está em mais de 15 milhões de domicílios. E com o aumento pela procura da TV paga, aumentam também as exigências pela qualidade do produto. Quando não está trabalhando, Arthur gosta de ficar assim, em casa, sossegado, assistindo televisão. Por isso, há quatro meses, ele fez uma assinatura de TV a cabo. Adivinha o que ele mais gosta de assistir? Os esportes, em geral. Futebol, Fórmula 1, qualquer esporte, sinuca, pôquer, o que vier. Mas o fator decisivo na hora de escolher a operadora foi o preço. O preço é muito bom, está tendo muita promoção ultimamente. Aí, tipo, você ficar ligado toda hora na televisão, sempre aparece uma boa promoção para você assinar. Arthur é um dos 50 milhões de brasileiros que, segundo a Anatel, tem hoje TV fechada em casa. São mais de 15 milhões de residências em todo o Brasil com algum tipo de TV por assinatura. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, está de olho nesse crescimento. E quer que a qualidade dos serviços prestados aumente na mesma proporção dos serviços contratados. O Sudeste lidera esse ranking. Já as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste são as que mais apresentaram crescimento no número de assinaturas. Para garantir que a qualidade do serviço não caia, a Anatel vem se reunindo com as operadoras de TV por assinatura. A gente já chamou um primeiro grupo de empresas na semana passada. Essa semana estamos chamando mais um grupo de empresas. E fechando com elas um plano de ação, diminuindo as reclamações para que a sociedade se sinta mais protegida e melhor atendida com o serviço. Segundo a Anatel, as queixas subiram 100% no último ano. A multa para as empresas que não melhorarem a qualidade dos serviços pode chegar a 50 milhões de reais. Um caso desse é passível de abertura de um processo de descumprimento de obrigações, caso de reclamação, atendimento, instalação, desligamento, erro em conta. Cada um desses é um descumprimento passível de apuração.